E também na sexta-feira, a ultramorte foi registrada no perímetro urbano de Cascavel. Tudo aconteceu no início da noite, no centro da cidade. Vejam, um motociclista que seguia pela Rua Erixim, teria sido atingido por um caminhão que tentava atravessar a rua. Imediatamente, socorristas foram acionados, mas infelizmente. A morte de Ronaldo César Tavares, de 34 anos, foi constatada ali mesmo no local. Durante toda a situação, houve complicação no trânsito. O motorista do caminhão não ficou no local e eu não sei porquê. Eu não sei porquê.